Ele viu o poder dele Pode dance Arson, seria você? Pode dance Porra, o Didi agora não... Custa postar vídeo, velho Ah, conecta Calma, bate não, bate não, bate não, bate não, peraí Bate não, velho, bate não, bate não Bate não, bate não E aí, parou, Gold? Só desafio, né? É Nossa, o Didi só tomou uma O Mansur, para, velho A gente tem que matar o outro do outro lado, seu burro É, fica laxado Ele viu o poder dele Ele viu o poder dele Oh, Gold Polidense Tarzan, seria você? Polidense, polidense Gold E morreu Expectating Felipe Mansur, o jogo melhorou, hein? Mas, um coisinho diferente aí, não tá não? Não Acho que não O, o título da live mudou não, viu, Gold É, não tá mudando não Tô aqui abrindo o YouTube aqui Na verdade, algum outro moderador tenta aí Porque eu acho que é aquele bizinho que tá dando no meu negócio Peraí, não bate não, Gold Não, eu tô mudando o título Bate não, bate não, Gold Eu tô mudando o título Outros estão pra ocupar o meu ouvido? Pô, eu tô batendo no, Gold O, o Doutoreal, como instalar a gang beat, achei conseguido Vai ser uma arma saudável, na moral Teve que ca voando, teve que ca voando, pode puro Babaca, cara Como assim eu não lembro de você, velho? Cadê esses lindos que estão jogando no gangue vítima? Uhum. Mas é claro. Eu tô jogando nessa, burro. Que? Um Gould. Um Gould. Um Gould. Mudou não, Gould. Pode me ajudar. Sim, velho. Porra, você não acompanha a live mesmo, né, velho? Puta que pariu. Poxa, me solta. E aí, Gould? Qual é, Gould? Qual é, Gould? Qual é, Gould? Qual é, Gould? É lá, babacão. Babacão, babacão, babacão. Ó lá, ó lá. Acorda, Galizão. Acorda. Toma, trouxa. Acorda, Galizão. Acorda, Galizão. Ah, desgraçado. Acorda, Galizão. Ah, morreu. Ah, já era. Ô, mano. A mãozinha no... Coisa, ó. O Mansur, o Mansur, o Mansur me agarrou. Me agarrou. Quando ele me agarrou, eu peguei nele. Assim, ele só tô me jogando. Você pegou nele, que delugisse, hein, cara. Mas tô igual, hein. Eu puxei ele, fiquei, tipo, segurando nele. Aí eu joguei ele pra cima do... Do trem, e bateu nele. Dois, 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 e morreu. E ai! Deixa eu! Vai, não. Não! 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 Ei! Ei! Eu fui puxar o Mansur, puxei só o boneco e caí. Ah, o Mansur. O Mansur já é. Ah não, gente, se mata nessa porra aí, gente. Ah, eu não. Tem uma galinha ali. Se mata aí. Pera aí. Ah, vamos matar. Pera aí, só passar só demais hoje. Toma. Não. Ah, eu viado do confuso. Ó o pata-pombo aí. Tava madrugando aqui via live. Madrugando não, você já tá acordando já. É, tá cedo ainda porra. Se a Amanda acordar agora eu falo que acabei de acordar. Aham. Ei, Lourenço. Não abre o ato. Não abre o ato. Não abre o ato, coach. Toma. Nossa. Ai, 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 ai. Quando? Deixa eu, deixa eu. Sai, Mansur. Fala, é uma coisa. Não, não, não. Nossa. Não, 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 Mansur. Sai. Sai, filho da puta. Sai. Aguenta. Nossa, deu um pouco hoje, mano. eu. Não, não, não. Traça. Não, 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 não. Não, não. Cato. eu não vou tirar também você já segurar o cara e chutar ao mesmo tempo é engraçado eu não sei chutar quadrado a lá vou segurar e chutar ai não ah velho não era para isso acontecer não velho é isso que acontece tipo você chuta o cara longe que você segura e chuta mas eu vou aí junto porra eu continue segurando né velho chutar e soltar não que dificultou que eu dei foi longe junto com o cara e aí